Kill Kill IKEEE Ele corre Não é isso aí, não é isso aí. Coração do meu filho Fácil Ah eu estou com o lento de todos os meus filhos Ah eu estou com o que? Ah não Ah não Ah não Ah não Ei! Ei, pode ir com você. Isso é um trac-bood, gente. Sim, não se lembra para te chamar. Não se lembra. Não, não, não. 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 BEM CHURCH! BEM CHURCH! Kis lhe é? Kaisé aise nai ho sakta? Kyo? Ares, ares, ares! Ares, ares, ares! Ares, ares, ares! Ares, ares! Ares, 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 ares! Ores! Ok! Ores! 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 O baguim. O baguim. O baguim doce corredia. O baguim doce corredia. Tapatap. 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 Malum, na? Que é salê de mir? Tapatap. 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 Abhi batatai, bai. O baguim doce corredia. 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 Não está morto noc Não está morto noc Não está morto noc O que você disse? É só um cocheiro.